Oi, galerinha! E hoje eu tô aqui com o Rubble e com a Skye, da Patrulha Canina! Uhul! Vai ser super divertido essa brincadeira! Uhul! É isso aí, Rubble! Vamos começar? Então, vamos começar! Uau, olha só! E hoje nós vamos brincar nessa casinha super divertida! Que legal! Vamos começar conhecendo as cores! Verde! Vermelho! Laranja! E azul! E será que essas cores trouxeram surpresas pra nós? Vamos jogar na casinha mágica e ver o que acontece! Vamos lá! Green! Verde! Vamos abrir! Uau! Um ovo verde! Vamos abrir! É a galinha pintadinha! É a galinha! Que fofinha! Uau! Então agora vamos à próxima cor! Vermelho! Red! Será que tem alguma surpresinha aqui, galerinha? Vamos ver! Uau! É um ovo vermelho! Vamos abrir! É um little pet shop! Uau! Que legal! Eu adoro little pet shop, galerinha! Vocês também gostam? Se você gosta, clica no gostei! Tchutu 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 tchutu! Laranja! Orange! Vamos abrir! É um ovo amarelo! É um ovo amarelo! Vamos abrir! Hello Kitty! Yeah! Eu adoro a Hello Kitty, galerinha! Olha como ela tá fofinha aqui! Ai, 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 galinha! Azul! Blue! Vamos ver se tem alguma coisa aqui na casinha? Uau! Yeah! É um ovo roxo! Purple! Vamos abrir! Eu ganhei para o show! Ai, ai, galinha! Pop, 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 pop! Olha que lindo! Yeah! Eu adorei as minhas quatro surpresas! Então agora, vamos ver todas elas! Então, é isso, galerinha! Eu adorei brincar com vocês na minha casinha mágica! E essas foram as quatro surpresas! Um little pet shop! O galinho carijá! A Hello Kitty! A galinha pintadinha! E brincamos com a Skye com o Rubble! É isso, galerinha! Eu espero muito que vocês tenham gostado! Não esqueçam de clicar no gostei! De se inscrever no canal, caso ainda não sejam inscritos! Um beijão! E até o próximo! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto